Fala pessoal, informática, hardware e Linux. Hoje nós iremos fazer uma revisão com foco nesses dois assuntos, tá bom? O material de apoio está disponível no primeiro link da descrição do vídeo. Deixa o like, inscreve-se no canal, ativa as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Entra no nosso grupo aberto e receba links de aulas exclusivos, promoções e muito mais. Então pessoal, se quiser entrar, adquirir o curso, entra nesse link aqui abaixo que você pega mais informações. Se quiser adquirir o curso da GMF de reta final, também tem na descrição do link. Mas antes de você adquirir o curso, aí no link na descrição, com esse modelo de aula, deixa o seu like, tá bom? Deixa o like aí na aula do professor Muniz. Vamos lá pessoal, boa aula a todos. A primeira questão diz o seguinte. Essa questão foi da IDECAM, certo? No ano de 2018. Sabendo que o processador de um dispositivo computacional é dividido em componentes, indique a alternativa com o item que realiza os cálculos matemáticos e operações lógicas. Pessoal, nós temos a CPU, unidade de processamento, e nós temos aí a unidade de controle, que é a UC, nós temos a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e nós temos os registradores, certo? O que é que vai acontecer? Mais ou menos nessa pegada aqui de Von Neumann, tá? Vai ter o dispositivo de entrada, a informação vai ser processada e ela vai sair, certo? Vai ter o input e o outro input. Ela vai ser processada aqui pela UCP, né? Beleza? Então, pensa comigo. A informação vai vir. Quem vai fazer esse controle, essa articulação aqui? Quem faz essa articulação, esse controle das informações é a unidade de controle, tá? Tudo que vai ser processado aqui, né? E calculado, nós temos a ULA para fazer isso. Cálculos matemáticos, operações lógicas. E elas são registradas em pequenas memórias, pequenininhas, que são consideradas as memórias mais rápidas que nós temos. São os registradores. Registradores. Então, isso é a CPU. Então, nós temos esses três, ela é formada por esses três componentes. Lembrando que os registradores são memórias rápidas, são memórias voláteis, ou seja, quando você tira a energia, as informações se perdem, mas ela é usada só para armazenamento daquelas informações temporariamente. Então, quando ele diz que quem realiza os cálculos matemáticos é a unidade lógica e aritmética do processamento. Ok? Não tem condição de ser a letra B, porque a unidade de controle tem outra função. A memória cache é uma memória intermediária. É uma memória intermediária que ela vai ficar entre aqui o processador, que é o CP. Nós vamos ter aqui dois slots de memória RAM. Isso na placa-mãe. Então, existe uma memória para ao invés, na verdade, do processador ficar buscando informação toda hora na memória RAM. O que é que vai acontecer? Vamos encurtar o caminho. Por exemplo, se você abre muito Word, o computador vai entender que você abre muito aquele aplicativo. Então, em vez de ele ficar pegando aqui toda hora na memória RAM, ele coloca na memória intermediária. E quando você for abrir pela segunda ou terceira vez, ele vem aqui na memória cache. E pega mais rápido para poder processar. Tá bom? Então, essa é a ideia. Por isso que o nome é memória intermediária. Ela fica ali no intermédio entre a RAM e o OCP, onde existe a troca de informações. Um processo, outro armazena. Certo? Lembrando que a memória RAM é uma memória também volátil. É uma memória volátil. E a ROM é uma memória não volátil. Registradores são voláteis. E os registradores são as memórias que tem dentro do processador, que, na verdade, não condiz com o que a nossa pergunta nos pede. Vamos aqui à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Também da IDECAM. Considere a afirmativa sobre componentes de hardware de um computador. Em um computador, o hardware, que é a parte dos componentes físicos, responsáveis pelos cálculos matemáticos, execução de tarefas e processamento de dados, denomina-se... Ó. Quem é responsável pelos cálculos? Foi a execução de tarefas e o processamento de dados. É o processador. O funcionamento deste dispositivo gera muito calor. O motivo pelo qual é utilizado o cooler, né, pessoal? Para que poder... Dá uma melhorada... Na ventilação. Beleza? Então, quando você trabalha aqui, ó. Você tem a placa-mãe. E aí, nós temos uma divisão de ponte norte e ponte sul. Quem vai controlar essa divisão é uma coisa chamada o chipset. Onde nós temos a ponte norte e a ponte sul. Ponte sul é que vai ter aqui praticamente a entrada e saída dos periféricos, né? Entrada e saída dos periféricos. Então, você vai vir com o pendrive, vai colocar aqui. E aquela informação vai percorrer um caminho por meio dos barramentos. O chipset vai fazer esse controle e a ponte. E vai levar essa informação até o nosso processador. Tá? Que vai estar aqui para processar aquela informação. Então, eu tenho aqui aí o dispositivo de entrada e saída. Input, output. Certo? E essa informação, ela vai percorrer esses caminhos até chegar para ser processada. Tá bom? Quem faz essa divisão das ponte norte e ponte sul é ali o chipset. Que eu considero que é a peça mais importante da placa-mãe, da motherboard, tá? Bem aqui, eu tenho os slots de memória RAM. Inclusive, os principais componentes realmente que ficam na ponte norte, né? Então, aqui, processador e cooler é o nosso gabarito. Vamos aqui à terceira. Os computadores pessoais apresentam a arquitetura padrão baseada no conhecimento do modelo de volume. Que possuem um conjunto de componentes básicos fundamentais. Com base na arquitetura de computadores. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Dispositivos de entrada possuem a função básica de apresentar dados, sendo os mais comuns. A tela de vídeo monitor. Monitor não é dispositivo de entrada, é dispositivo de saída, pessoal. A impressora realmente é de saída e o alto-falante também todos são de saída e não de entrada. A questão está dizendo que eles seriam dispositivos de entrada. Não. São dispositivos de saída. Porque a informação está saindo para você. E não entrando. O barramento mantém o caminho de comunicação entre a memória e cada um dos dispositivos de entrada e saída. Olha a figurinha que eu tinha feito naquela hora. Você coloca ali seu pendrive aqui, ó. A informação vai chegar até para que ela seja processada. Então, o barramento são os caminhos de onde as informações passam. São aqueles caminhos. Você passa até uma borrachinha, às vezes, quando está ruim. Lembra? Pois é. Os barramentos são os caminhos. Então, quando ele diz que é o elo de comunicação entre os dispositivos de entrada e saída até chegar para ser processada na UCP. São interconectadas. Então, é isso. Letra B é o nosso gabarito. Está na terceira questão. A memória do computador possui duas partes principais. A unidade lógica e aritmética. E com circuitos que operam os dados. E a unidade de controle. Pessoal, isso aqui são componentes da UCP. Tá? A unidade central do processamento consiste em um conjunto de registradores. Identificados por um endereço. Sendo que o espaço de endereçamento pode ser dividido em regiões distintas. Usadas pelo sistema operacional. Dispositivo de entrada e saída. Programa de usuário. E pilha de execução do sistema operacional. Também está errado. Unidade de controle. Unidade lógica e aritmética. E os registradores. Não tem essa invenção que ele colocou aí. Pelo que eu já vim resolvendo de questões dessa banca. Eu observei que eles cobram muito sobre barramento. Vocês vão resolver mais questões sobre barramento. Ela cobra muito sobre a questão do barramento. Vamos lá. Quarta questão. Cobre as memórias principais. Memória RAM e memória ROM. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ambas são voláteis. Não. A RAM é volátil. E a RAM é não volátil. Na memória ROM. Estão gravadas as rotinas básicas do fabricante. Está aqui o nosso gabarito. Por que, professor? Porque a memória ROM é não volátil. Ela já vem instruções básicas gravadas de fábrica. Tá? Então, é isso. Na memória RAM, são armazenadas informações que não são suportadas pelo ROM. Errado. O usuário pode escrever e apagar na memória ROM. Não, porque ela é a memória de leitura, né? Memória de leitura. Já vem informações pré-fabricadas gravadas de fábrica. Questão 5. Também da IDECAM. As mídias de armazenamento são meios físicos que permitem aos usuários de sistemas digitais preservarem dados de diversos formatos, como por exemplo, fotos, vídeos, documentos de texto ou programas de computador. Dentre os diversos tipos de mídia, existe uma que possui um formato de disco e sua leitura é feita através de tecnologia óptica. Certo? Tecnologia óptica. Essa mídia possui 4.7 GB de capacidade de armazenamento. Eu já até imagino qual seja a mídia, né? O nome da mídia que possui tais características é... Pessoal, aqui nós estamos falando do DVD. Tá bom? Por quê? Um DVD de camada simples, ele tem uma capacidade de 4.7 GB. Isso se ele tiver camada simples, tá? Camada simples. 4.7 GB. O de camada dupla... O de camada dupla, praticamente, ele vai ter capacidade de quase que dobrada, né? De 8.5 GB. Tá bom? Aqui ele falou em camada simples. Camada única de gravação. Que é a camada simples, tá? CD. O CD, na verdade, ele tem uma capacidade de 700 MB, praticamente. Por aí. O HD, o HD, o hard disk, é uma tecnologia magnética, né? Que tem partes móveis dentro. Ela é não ótica, ela é uma tecnologia magnética. E, na verdade, não existem camadas. Não trabalha com camadas no HD. Como ele disse na questão. Professor, me diga uma coisa. Aqui é onde sustenta 1 TB, isso. É no HD, onde tem essa maior quantidade de armazenamento. O disquete. Também não tem camadas, tá? E o zip drive, é... Sequer existe mídia denominada zip drive, né? O zip disk é um dispositivo de armazenamento que usa uma tecnologia magnética. E não tem camadas. Mas, não existe esse zip drive. Existe o zip disk. Tá bom? Então, ele deu aqui camadas ao DVD. Camada única, a gente já sabe que é 4.7. Camada dupla ali, em torno de 8.5 GB. Vamos aqui na sexta. Entre as alternativas a seguir, qual item faz parte do sistema de memórias principais que armazena temporariamente os dados de usuário? Pessoal, nós estamos falando de qual memória aqui? Bem simples essa questão, né? Nós estamos falando da memória RAM, né, pessoal? Memória RAM. A memória RAM é uma memória temporária, considerada também como memória principal. Memóriazinha principal. Certo? É memória de usuário, também chamada. Então, se eu tiro a energia, todos os dados delas irão ser perdidos. Na memória ROM, é uma memória não... Ela é uma memória volátil, certo? A ROM não volátil. Ou seja, eu tiro a energia dela e as informações continuam lá na memória ROM. Certo? Então, a memória ROM é uma memória de apenas de leitura. Leitura. Não volátil. Tem gravação de fábrica, praticamente. Gravação de fábrica, os programas que tem dentro. Contém rotinas de inicialização, quando você vai inicializar o PC. Tem programas lá que são responsáveis por poder inicializar, quando você aperta o botãozinho. Por exemplo, a BIOS, o Post, o Setup. São programas que vão estar lá na memória ROM. São programas de gravação de fábrica para que você possa inicializar aquele computador. Tá? Então, existem rotinas. A memória cache, como eu falei para vocês, ela é intermediária. Ela aumenta a velocidade de execução dos programas. Ela é intermediária e aumenta a... Intermediária... E ela aumenta a execução e a velocidade de execução de um programa. Pelo fato de tanto ele ser utilizado, fica na cache do PC, tá? É isso. Lembrando, pessoal, a cache não é considerada memória principal, tá? A ROM é considerada memória principal e a RAM também. Beleza? E os registradores, como a gente viu aqui, nas últimas opções. O registrador também não é considerado memória principal. Ele está dentro da CPU. E é uma unidade muito pequena e a memória mais rápida que nós encontramos, tá? Lembrando que, na pirâmide, quanto mais rápida uma memória, menor a capacidade dela de armazenamento. Certo? Então, essa é a lógica. Então, eu tenho aqui os registradores na ponta, memória cache, tá? Tem ali a memória RAM e as outras memórias secundárias ali na base da pirâmide. Ou seja, elas têm maior quantidade de armazenamento, porém, menos rapidez. Vamos na 7. E decam, em uma placa de circuitos, placa-mãe, por exemplo, o que são os barramentos? Qual a sua função? Assinale a alternativa correta. Mais uma questão, cobrando a questão dos barramentos. Ela foi para a soldada PM de Mato Grosso, agora é recente. Mais uma vez, cobrando sobre os barramentos. O que é que são os barramentos? O barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permite a interligação entre o que é muniz? Entre os dispositivos, como a CPU, e a memória, e os periféricos. Eu vou colocar o pendrive, a informação vai chegar até o processador. Tá? Então, essa é a função de um barramento. É o caminhozinho que você vai levar. Beleza? Então, é um conjunto de linhas de comunicação que permite interligar os dispositivos com a CPU e a memória e os outros periféricos. É o caminho, né? Para que você possa, ali, comunicar. 7, letra E. Vamos na oitava. São tipos de conectores USB. USB-A, que é o mais comum, né? Aquele é a entradazinha maiorzinha. USB-B também. USB-X não existe isso aqui. Mini USB existe, que é o menorzinho. E o micro USB também existe. Tá? O tipo mais comum de conector USB, presente na maioria dos computadores, é o mini. Não, não é o mini. É o USB-A. Um dispositivo que possui um conector padrão 2.0, se conectado em uma porta padrão do 3.0, funcionará normalmente. Com certeza. Com certeza irá funcionar. Beleza? Com certeza ele irá funcionar. Ó, o tipo A, é aquele modelinho, tipo do pendrive que a gente conhece, né? O micro USB é o menorzinho, pequenininho. Geralmente, ali, você consegue carregar câmeras, essas coisas. Tem o tipo C também, que é muito parecido. Tem o tipo B, que é meio... Ele é meio assim a entrada dele, ó. Tipo B. Tentar desenhar aqui, tá? Não sou muito bom de desenho não, mas... Aí tem uma entradazinha assim, estranha, mas tem essa entrada, tá? Que é a tecnologia plug and play, né? Plugou e usou. O mini USB também. Então, o mais usado é o USB-A, tá, pessoal? Somente a 3 está correta. Professor, o pessoal está perguntando, onde é que está o USB-A? Você encontra, por exemplo, em pendrive, né? Teclado, mouse. O mini USB, ó, que é esse aqui, ó. O mini USB, você encontra, por exemplo, dispositivo de pequeno porte, né? Câmeras digitais, MP3 player. Tá bom? É isso. Então, somente a 3 está correta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto ao padrão USB 3.0? Assinar a alternativa que indica a taxa de velocidade de transferência de dados. Ele está falando 3.0. Taxa de velocidade. Que a gente não pode cair para vocês. Professor, se for USB 3.0, você vai encontrar 4.8 gigabytes, certo? O 2.0 é 480. Se eu estiver falando do 2.0, nós temos 480 megabits por segundo. Fechou? Padrão, né? Pronto. Então, letra A, pessoal. Questão 9, tá? Vamos na 10. O professor está fazendo só questão da IDECAM, pelo amor de Deus. Meu amigo, o Instituto IDECAM e SEBRASP está preparado para qualquer prova. Vamos lá. Este componente possui algumas características que devem ser observadas. E é o elemento que define as capacidades de uma placa-mãe. Muito fácil. Muito fácil. Muito tranquilo. Quem define a capacidade de uma placa-mãe? Quem define os limites das conexões entre a CPU e os periféricos? Olha aí. É a ponte. É a ponte. Nós temos a ponte de norte, lado norte e lado sul. Aqui é a entrada de periféricos. Você colocou o pendrive aqui. A informação vai passar por ele. Vai chegar até o processador aqui. Quem define os limites das conexões entre CPUs, periféricos? Ponte de periféricos, tá? Ela é composto por ponte norte e ponte sul. A ponte norte tem as capacidades, tem a CPU, tem a memória RAM, tem a interface PCI Express, que é as placas, tá? Então, assim, quem faz essa definição, essas capacidades de uma placa-mãe, olha, tem capacidade de vir para cá, é o chipset, tá? Que eu considero até a parte mais importante dentro da placa-mãe, tá? Mas é isso. Elemento que define as capacidades de uma placa-mãe é o chipset. Bora na próxima? Bora, professor. Bora. Vamos na 11. Conjunto de circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício. Mais uma vez. Que vai ajudar no trabalho do processador. De novo, voltando aqui na imagem. Eu tenho um chip. Eu tenho um chipset. Então, se eu tenho um chipset, ele é formado por uma pastilha de silício. Vai ajudar nessa comunicação. Então, circuitos eletrônicos em uma pastilha de silício que vai ajudar no trabalho do processador. Mais uma questão cobrando esse conceito de chipset. Tá? Cuidado que a IDECAM gosta de cobrar o chipset. Pastilha de silício. Beleza? É isso, pessoal. É isso. Padrão demais, né? Lembrando. Ah, professor. O chipset é um conjunto de chips. Ele é um conjunto de chips. Certo? É um conjunto de chips. É um conjunto de chips. Beleza? Onde ele vai ali interligar os principais componentes de um computador. Vai fazer a integração. Questão 12. Questão 12. Os periféricos de um computador são dispositivos de hardware que se conectam ao computador e desempenham o papel de receber ou apresentar dados. Por este motivo, podem ser classificados como periféricos de entrada ou de saída de dados. Marque alternativo que apresenta apenas escrito periféricos de entrada. A IDACAN gosta de pedir periféricos de entrada, né? Entrada de dados. Qual é, pessoal? Mouse e monitor. Monitor é saída. Scanner é entrada. Caixa de som é saída. Monitor. Saída. Scanner. Entrada. Leitor biométrico. Entrada. Impressora é saída. Teclado e mouse. Os dois são entradas, tá? A informação está entrando para o computador. Eu tenho uma pessoa aqui e a informação está entrando. Quando eu clico, quando eu boto uma tecla no teclado, eu estou mandando a informação para dentro do PC. Quando eu tenho uma caixa de som falante e eu estou escutando, é porque acabou de out input. Acabou de sair. Certo? Então, essa é a ideia. Bem tranquilo isso daí. Questão 13. No que diz respeito ao hardware dos microcomputadores e notebooks atuais, existem dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados, a serem processados pela CPU. Já entendemos quais são os três dispositivos da CPU. Dois exemplos de dispositivos que se enquadram nessa categoria são... Vamos lá. E aí, pessoal? O que vocês marcariam aqui? Dois dispositivos que se enquadram nessa categoria. Dispositivos de entrada. Quais são? Entrada. O mouse e o scanner. O scanner. Você vai escanear alguma coisa para dentro do computador, certo? Então, a 13 letra A. Tranquilo aí? Caiu no Instituto Federal do Ceará, 2021. Questão, hein? Sobre periféricos. Então, já anota aí, ó. Banca gosta muito da palavra barramento. Gosta muito da palavrinha dispositivo de entrada. Você vai só anotando, ó. A gente percebe quando repete, viu? E gosta muito de cobrar sobre CPU também. E sobre memórias. Certo? Vai anotando. Anota. Vamos aqui na 14. Vamos lá. 14 diz o seguinte. Pronto. Terminamos as questões de hardware. Tá, pessoal? Agora, nossa revisão. E agora, vamos responder questões da IDCAM de Linux. Linux é um sistema operacional. E a gente vai estar resolvendo essas questões aqui com vocês. Tá? Professor, quando o senhor trabalha com Linux, Linux, o que é que a banca gosta mais de cobrar? O que a banca vai gostar mais de cobrar, pessoal? Eu vou dizer para vocês. É os comandos. Os comandos. O Linux, ele é um sistema operacional como qualquer outro. MacOS, Windows. E eu posso dizer também que o Linux, nós temos dois tipos de interface. Eu tenho a interface de texto, que é aquela telinha preta com aquela linha de comando. E tem a interface gráfica. Que fica mais fácil para o usuário, né? Você clica no botãozinho. Você abre um programa. Tá? São as interfaces gráficas, que é o que você vê. Tem os gráficos, tem o programa, tem o joguinho. Mas você pode controlar o computador só por linhas de comando. Certo? A gente trabalha... As provas gostam muito de cobrar o nome dos comandos na interface de texto. No shell, no interpretador de comandos. Né? É o que a gente chama de shell. É o interpretador de comandos. Tem alguns comandos básicos que ele gosta. Tá? Por exemplo, nós temos ali alguns comandos aqui, né? O ls, que é um comando de listar o conteúdo que está dentro de um diretório, de uma pasta. Listar conteúdo que está dentro de um diretório. Nós temos, por exemplo, comandos também de clear ou cd. Cd serve para você acessar e mudar o diretório corrente. Mudar de diretório. Onde você está. Eu quero ter um diretório A, quero entrar no B. Pronto. Você vai mudar no CD. Lembrando que ainda tem um pwd, né? Que é para saber qual diretório você está. Você está lá navegando, não sabe onde é que está. O pwd vai saber onde é que está o atual diretório que você está nele. Qual é o nome. Certo? O clear é de limpar. Também cai muito. Para limpar. Imagina você digitando esses comandos nessa tela preta que aparece lá, né? Que é o shell, interpretador de comandos. Linha de comando. Tem o mkdir de make. Mkdir. Que é onde você vai criar um diretório. Comando de criar um diretório. Isso aqui cai muito, tá? Você tem o comando rm. Comando rm, ele deleta arquivos, tá? Ele deleta arquivos. Vai deletar arquivos. Tem mais outros comandos? Tem, professor. Tem outros comandos também. O mv também cai mais em prova. O mv. Ele move ou renomeia arquivos, viu? Tem duas funçõezinhas. O mv, ó. Mover, arquivos ou renomear. Certo? Mover ou renomear. Certo, professor? É. Mover ou renomear. O cp. Você faz cópia. Muito simples também. Cópia ali. Arquivos, diretórios. Tem o comando chmod. Que vocês vão ver. Que cobra também. Onde você vai modificar as permissões. Né? Dos usuários. Do grupo. Usuários. Grupos ou outros. Você muda a permissão. Ah, só leitura. Leitura. E escrita. Execução. Pode modificar. Então, chmod é o programa para modificar as permissões dos arquivos, né? Modificar as permissões dos arquivos. Também tem tranquilo essa questão. Certo? E o gzip. Sempre cai também. Você faz a compressão, compactação do arquivo, né? Compactação. Do arquivo. Tudo bem, pessoal? Até aí? Pronto. Então, eu tenho uma lista de comandos. O que mais cai aqui? E Linux. Vai te ajudar. Por exemplo, essa questão diz o seguinte. Ó, a respeito destes comandos, marque a alternativa que indica corretamente um exemplo de comando que realiza a cópia de um determinado arquivo. Ora, cópia do arquivo. Se eu estou no Linux, eu estou trabalhando com CP, né não? CP teste. Copiando esse arquivo aqui. Não é cópia, não é cópia. MV serve para mover ou renomear. Não tem nada a ver. Tá? Então, aqui, letra E, questão tranquila. Vamos aqui na 15. Vamos lá. IDECAM sobre Linux. Presta atenção. O comando chmod altera o bit de execução de arquivo. Não, cara. chmod serve para quê, professor, hein? chmod é para alterar a permissão. alterar permissão. Certo? Alterar permissão. Não tem nada a ver. A configuração do cliente DNS é realizada no ETC hosts. Tá certo, Muniz? Aí. Certo no TARC? Eu disse que estava errado, né? Pronto. O aluno acabou de corrigir. Professor, tá certo. A letra é 1. chmod altera o bit de execução. Realmente, o bit de execução do arquivo. Ou seja, a permissão do arquivo, né? Como é que ele está sendo executado. Se ele consegue transformar de execução somente para a leitura. Ou somente para a escrita. Então, realmente está correto, tá? Ele altera o bit que define o tipo de permissão. Está correto. Confundi aqui, tá? A configuração do cliente DNS é realizada no ETC hosts. Tá certo? Errado, pessoal. O DNS, ele traduz nomes. Nome do... A gente já viu. Você está lá no site, ó. Que é o host. E você consegue traduzir isso para números. Que é o IP. 0.2, 107. Ou seja, quem faz essa tradução de host, né? Para endereços IP, é o DNS. Ele tem um papel fundamental na infraestrutura da internet. Tá bom? Então, assim. Quando ele diz que a configuração do cliente DNS é realizada no ETC hosts, está errado. Tá bom? Está erradíssimo. Tá bom? O DNS, na verdade, quando a gente vai configurar o cliente DNS no Linux, alterar o arquivo, é o barra ETC resolve.conf. O comando IP config é utilizado para atribuir desses IP a uma placa de rede. Tá certo? Está errado. Primeiro que ele é um comando do Windows, tá? Começa por aí. É um comando do Windows. É um comando do Windows, certo? E esse comando fornece informações sobre as máscaras de subrede, né? Placas de rede, endereço IP da instalação na rede. Mas ele é do Windows. PS e Kiel são comandos relacionados a processos. Tá no Linux? Existe o comando PS? Existe. O PS, ele exibe informações sobre os processos em execução. Quais são os processos que estão em execução? Aí ele exibe lá todos os processos que estão em execução no Linux. Tá correto. E o Kiel? O Kiel é um comando que você envia um sinal para um processo ou para matar aquele processo. Kiel de matar, né? Mata o processo ou envia um sinal. Para um processo, né? Ou poder encerrar a sua execução. Então, quando você quer encerrar aquele processo, a sintaxe você bota Kiel, né? E a opção. O que você quer fazer? Então, o Kiel, você vai matar o processo. Você vai encerrar o processo. Então, realmente estão relacionados a processos. Um vai exibir os processos que estão em execução. E o outro, o Kiel, ele vai matar, encerrar os processos. Então, letra B é o nosso gabarito. Fechou? 1 e A4. Questão 15, letra B. Vamos lá. Questão 16. Também é questão excelente. Podemos utilizar em um mesmo computador mais de um sistema operacional ao mesmo tempo. Por exemplo, duas distribuições de Linux e uma de Windows ou de Linux ou outra de Windows. Pessoal, eu posso ter no computador dois sistemas operacionais? Pode. Posso ter. Tá? Posso ter tranquilamente. Eu posso ter mais de um gerenciador de sistema operacional. É o gerenciador de boot. Quais são os gerenciadores de boots que nós temos? É o multi-boot. Ou seja, você pode ter mais de um gerenciador. Eu tenho o Grubb e tenho a Lilo. Poucos conhecem, mas tem o Grubb e tem a Lilo. Tá bom? Então, tem o Grubb e tem a Lilo também. O Grubb, na verdade, o que a gente vai fazer? Ele gerencia a inicialização. Ele vai optar pela escolha Linux, Windows. Suporta vários tipos de sistema de arquivo. Então, ele vai suportar quando trabalha com Linux. Por exemplo, o ext2, o ext3, o reiSurfers também. O próprio FAT, o FFS também. Todos esses sistemas ele comporta, tá? Esses programas que são do Grubb, eles são conhecidos como multi-boot. Tá bom? Que é o que faz a inicialização, gerenciador de boot. Você pode escolher ali duas. Ou Linux ou Linux para trabalhar no sistema. Então, é o Grubb. É o sistema que vai controlar esse multi-gerenciamento aí. Fechou? Vamos lá, 17. Nos sistemas operacionais do Linux, qual comando que vai permitir criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando? Ora, criação de novos arquivos, pessoal. Olha que questão interessante, viu? O Locate, ele pode ser usado para encontrar arquivos, viu? Encontrar arquivos. Encontrar arquivos, né? Lá numa base de dados. O FIND, ele serve para procurar arquivos diretamente no sistema. Então, aqui ele procura arquivos diretamente no sistema. O Grubb é um comando que você procura trechos do texto dentro do arquivo. Então, você procura trechos de texto dentro de um arquivo. Trechos de texto dentro do arquivo. Tá bom? E o TOT, o TOT. Você faz o que com o TOT? Cria arquivos vazios. Cria arquivos vazios. Letra A. Isso no Linux, tá? Comando que permite criar novos arquivos em branco através de uma linha de comando é o TOT. Vamos na próxima, 18? Bora lá. Ele quer que analise as assertivas 1 e a 2. Armazena os arquivos. Ah, tá. Pessoal, esse diretóriozinho, ó. Essa barrinha para cá é o famoso diretório raiz. Está para quem não conhece. É o diretório raiz e essa barrinha aqui. Armazena arquivos de configuração. Bom, nós temos vários diretórios dentro do Linux. O diretório que é responsável por armazenar arquivos de configuração é o ETC. Barra ETC. Por que é que sempre coloca a barra aqui, ó. Ele disse que é o diretório raiz. Esse aqui é o diretório raiz. Nós temos vários outros diretórios que são pastas dentro do sistema. Então, a ETC vai ter tudo o que tiver de configuração dos arquivos. É no ETC, tá? Armazena as bibliotecas. As bibliotecas, elas ficarão não na BIM e SBIN, não. As bibliotecas, elas ficarão praticamente onde, professor? Na LIB, barra LIB. De LIBRE, né? Bibliotecas do sistema fica na LIB, não é na BIM. A BIM, na verdade, é onde ficam os comandos binários aqui, tá? Comandos binários. Então, os diretórios 1 e 2 são, respectivamente, quais são? É o ETC e a LIB, gabarito, letra E. Questãozinha da IDECAM. Na 19. Professor, eu estou querendo saber o que é que funciona o barra DEV. O barra DEV, ele é, ele contém arquivo de dispositivo de entrada e saída. Device. Entrada e saída. É o barra DEV, viu? É o device. Tranquilo em relação a isso aí, pessoal? Barra DEV, dispositivo de entrada e saída. Que é o device. Vamos lá, 19. Tem um ovinho. Vamos lá, outra questão de Linux. Comandos. É muito tranquilo. Ele sempre vai colocar três itens e que vai pedir para você indicar qual é o comando. Essa questão caiu até para respeito da Polícia Civil em 2021. Serve para acessar e mudar o diretório corrente. Qual é o comando que muda o diretório? Que eu ensinei para vocês. Não é o CD? CD, você está no diretório e quer mudar para o outro. Exibe arquivos armazenados em algum diretório. Quem é que exibe os arquivos? Se eu tenho um diretório e eu quero olhar tudo o que tem dentro dele. LS. Você vai listar os arquivos. Confere. É usado para saber o espaço total e os gigabytes que estão disponíveis dentro do sistema. Ótimo. Essa é importante. Ó. Saber o espaço total e os gigabytes é o comando DF. DF. DF, ó. O comando DF, você vai saber a quantidade, qual espaço total que eu tenho de gigabytes disponíveis em cada partição do sistema. Certo? Em cada partição do sistema. Então, eu tenho um CD, eu tenho um LS e tenho um DF. Beleza? Cabarito aqui vai ser letra D de dados. CD, LS e DF, pessoal. Fechou? Vamos partindo. Olha. Questão número 20. Ainda sobre o Linux. Observe que eles cobram muito comandos nos sistemas operacionais no ambiente Linux, tá? Vamos lá. O comando search é utilizado para localizar arquivos. Tá certo isso aí? Pessoal, a localização do arquivo não é o comando find que a gente aprendeu? Find. Confere, ó. Aqui na questão, ó. Olha lá. Find. Procurar arquivos diretamente no sistema. Não é o comando search. Não existe esse comando no Linux. Existe o find. O comando dir é utilizado para listar o conteúdo de um diretório. Tá correto, tá? No Linux, você também consegue obter o conteúdo de um diretório. Além do comando ls, né? Que vocês conhecem. Nós temos também, você consegue obter o comando dir, com a mesma finalidade. Então, aqui tá correta. O comando rm é utilizado para excluir arquivos também, correto. De remove, né? Exclusão de arquivos. É a abreviação da palavra. Então, aqui eu tenho A2 e A3. Letra D, questão número 20. Pessoal, fim da nossa transmissão, né? A partir de agora, nossa aula vai ficar exclusivamente para os nossos alunos. Então, quer ter o mesmo padrão de qualidade na sua preparação? Bom, entre em contato agora mesmo em nosso WhatsApp, que é o link na descrição. Mas, nessa aula, eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês, tá? Vocês que querem adquirir o curso, e eu vou continuar a nossa aula, tá bom? Especificamente, somente essa aula, para que vocês vejam como é que funciona dentro da plataforma, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Questão 21 diz o seguinte. Sobre diretórios nos sistemas operacionais de ambiente Linux, analisa as afirmativas a seguir. Um, dois e três, ó. Mais uma questão de análise de diretórios. Comandos, é saber o número dos comandos. Certo? Vamos lá. Os arquivos dos usuários são armazenados no diretório barra home. Os arquivos dos usuários são armazenados no diretório barra home. Tá certo, professor Muniz? Tá aí? Tá correto, pessoal. O barra home é o diretório particular de cada usuário. É o diretório particular. De cada usuário. É o diretório particular de cada usuário. Certo? Todo usuário no sistema Linux, ele tem um diretório sobre... Ele tem um total controle sobre esse diretório. Nós temos vários usuários, né? Vamos lá no barra home e fica os usuários. Certo? Os arquivos temporários criados pelos programas são armazenados no USR. Não. Temporário é no barra tempo. Né? Deixa eu ver se eu lembro qual é. É TMP, na verdade, né? Barra tempi. Tempi. Temporários. A gente fica com os arquivos temporários. E o sistema, tá? As bibliotecas estão armazenadas no barra dev. O barra dev é dispositivo de entrada e saída. Biblioteca, eu já falei que é o barra libe. Então, 2 está errada. 3 está errada. Somente a 1 está correta. Fechou? Observem que é repetitivo esse conteúdo, principalmente nessa banca. Questão 22. Vamos lá. O usuário utiliza sistemas operacionais no ambiente Linux para realizar as suas atividades diárias. Afim de utilizar um drive de CD-ROM, foi necessário realizar a montagem do dispositivo que, por padrão, ficou armazenado no diretório. Ó, ele quer realizar as suas atividades diárias e ele quer utilizar um drive de CD-ROM que foi necessário para realizar a montagem do dispositivo. Onde é que fica a montagem do dispositivo? Muito fácil. Montagem vem de MNT, olha lá. A montagem do dispositivo tem padrão que fica armazenado no diretório MNT. Tá? O MNT, ele é um ponto de montagem para unidades óticas e outros dispositivos de armazenamento. Então, não esquece dessa questão. Vamos lá, 23. Vamos lá, pessoal. No sistema operacional Linux, a barra investida é pouco utilizada. Na utilização para designar diretórios, como por exemplo, a barra comum, que é essa daqui, né, o diretório raiz, no Linux a barra investida possui apenas duas finalidades. Uma delas é proteger o caractere que possui um significado especial, por exemplo, barra temp, né, barra deve, que é os caracteres coringas e metacaracteres, para que o mesmo seja interpretado como caractere comum. Assinar a alternativa que apresenta outra finalidade da barra investida, que é essa daqui. corrigindo aqui. Tá falando dessa barra aqui, né, que é a barra invertida. Então, além dele proteger o caractere que possui um significado especial, aqui, vou anotar aqui, ó, proteção de caracteres caracteres proteção de caracteres certo e e ela indica um comando que vai continuar na próxima linha também, tá? Vai indicar um comando que vai continuar na próxima linha, ou seja, uma quebra de comando para a próxima linha. Comando que continua na próxima linha. Certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, mal arroba tt y1 aqui, ó, eco colocou barra invertida, ó, quebra de comando para continuar na próxima linha. Vai lá, olá mundo ou seja, serviu para continuar na próxima linha, quebra de comando. Então, além dele proteger caracteres, serve também para continuar, o comando vai continuar na próxima linha quando você está trabalhando tela preta, né, né, que é os caracteres ali. Beleza? Então, tem essas duas funções. Proteção de caracteres e comando, vai quebrar o comando para continuar na próxima linha. Fechou? Fechou? Questão 24. Linux é resolver as principais questões que caem. Essa questão eu vou dar o bisu para vocês. O usuário digitou CHMOD 775. O que ele quer fazer? Ele quer alterar a permissão de alguma coisa. Vou dar um bisu federal para vocês não errar nunca mais. Certo? Toda vida, quando você for fazer, é o seguinte, ó. Eu tenho um CHMOD 7555, ou seja, ele quer, você já sabe que ele quer alterar a permissão. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, 755. Aqui, é em relação ao usuário, você, grupos e outros. Sempre coloca isso na mente. Então, eu tenho aqui, ó. 7, 5 e 5. Vou traçar um traço aqui, ó. Para você não errar mais. Aqui, é o usuário, grupos e outros, que são as três que nós temos. Professor, qual é a permissão do usuário? Se é 7. 7 é o quê? 4 mais 2 mais 1. Primeiro, R, W, X. Ler, escrever e executar. São as permissões do usuário. Se ele colocou 7, é porque a soma aqui deu 7. Ou seja, ele lê, ele escreve e ele executa. Pronto. Então, aqui ele faz tudo. Se ele botou 5, vamos lá, separa. 5 é o quanto? Quanto é 4 mais 1? 4, não é o R? Não tem o 2. Então, só tem o X, que é o 1. Então, aqui, ele lê e executa. Mas não tem espaço aqui para escrever. Tá certo? Mesma coisa aqui no outro. 5, né? 4 mais 1. Ele lê e executa. Ele não escreve, que é o write. Tá? Porque a soma deu 5. Então, vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta. Isso aí. Ele está querendo alterar a permissão. Se ele digitou isso aí, como é que vai ficar as permissões agora dos usuários, dos grupos e dos outros? Vamos lá. Será atribuída a permissão de leitura para o grupo. Vamos lá. Leitura. O grupo está aqui. Sim, está aqui. Leitura. Write. Será atribuída a permissão de execução para o grupo. O grupo também. O X. Será atribuída a permissão de leitura e execução para outros usuários. Esse aqui, o O. Leitura e execução. Correto. E não escrita. Serão negadas todas as permissões ao dono? Não. Na verdade, o dono que é o usuário, ele tem leitura, escrita e execução. Então, está errado. Na verdade, ele tem todas as permissões. Entendeu? Então, aqui, como ele quer errado, nós temos a letra A. Cara, se cair alguma questão disso aqui, vocês vão fazer essa tabelinha para vocês acertarem. Então, eu tenho essa tabelinha do Linux. Vocês vão fazer essas permissões. Fazer os cálculos direitinho. Se tivesse CHMOD, por exemplo, 555. Você já sabe o que é o que? Usuário, grupos e outros. Só é leitura, que é 4 mais 1. Leitura e execução. Leitura e execução. Leitura e execução. Todos. Não teria a escrita. Tá bom? Então, é muito fácil você fazer a análise disso aqui. A IDECAM já cobrou para o soldado e pode cobrar para vocês de novo. Beleza? Então, isso aqui, vocês têm que assistir umas 10 vezes essa aula aqui. Até marcar aqui o marca texto gigante, tá? Vocês não esqueçam disso aqui. Isso aqui vai ser cobrado uma questão dessa na prova. Vamos na 25. A sinalha alternativa que apresenta corretamente o comando que mostra os processos criados por você e por outros usuários do sistema. Ora, eu quero saber quais são os processos que eu criei. É o PS. E eu criei é o PS. Mostra todos os processos de todos os usuários. O PS. Certo? Então, eu quero saber quais são os processos. PS. PS. Mas ele quer algo mais específico. Não sei se vocês perceberem na questão. Ele quer processos criados por você. Né? Por você. E aí? PSA. É o nosso gabarito. O PSA, ele é a opção que mostra os processos de todos os usuários. Tá? Todos os usuários. Porque ele colocou o comando que mostra o processo criado por você e por outros usuários. Então, o PSA é os processos de todos os usuários. E o PSX, Munizio? O que é isso aí? O PSX, na verdade, ele mostra os processos que não foram iniciados. Processos... Isso aqui é só da Coreia, pessoal. Que não foram... Iniciados. E o PSU, Munizio? O PSU mostra o nome do usuário e a hora de início do processo. Nome e hora. Do início do processo, né? O PSM mostra as triodes, né? É quando o processo se divide em duas ou mais tarefas. Processo se divide... Se divide. Ele vai mostrar os processos na divisão, né? Quando ele se divide em duas ou mais tarefas. Então, como ele quer saber o comando que mostra todos os processos que você criou aos outros usuários, é o PSA. Na 26. Mais outra. Considere as afirmativas sobre os comandos do sistema Linux. Ls é utilizado para exibir o conteúdo do arquivo. Tá certo? Essa é a questão. Exibir o conteúdo do arquivo. Exibir o conteúdo do arquivo. Tem certeza que é o conteúdo do arquivo, Ls? A questão foi boa, hein? Exibir o conteúdo do arquivo. Ls é utilizado para exibir o conteúdo? Ou ele vai listar o conteúdo de um diretório? Listar o conteúdo de um diretório. Não é que ele vai exibir aquele conteúdo? Ele vai listar o conteúdo de um diretório. Beleza? Listar o conteúdo do diretório. É semelhante ao comando dir, né? No Windows e no DOS. PWD exibir o nome do diretório que ele está atualmente. Correto. Foi o que eu ensinei para vocês. Onde é que eu estou atualmente? DL mostra o espaço livre. Espaço livre é o DF que eu ensinei para vocês. Não é DL. Então, 1 está errado e a 3 também. A 2 está correta. E a questão 27. Eu gosto de vir aqui, ó. Um desses comandos pode ser usado para verificação de qual diretório se encontra. Assinar a alternativa correta onde está esse comando. Ora, eu não sei onde é que eu estou. Eu abri várias faixas. Qual é o nome do diretório que eu estou? É o PWD, né? Exibe o nome do diretório que eu estou atualmente. O diretório corrente. Qual é o comando que eu utilizo para verificar onde eu estou? É o PWD. Tem erro não, pessoal. Repetição, resolução de questão. Você aprende essa teoria só para passar na prova. Você não precisa ser mestre em formato. É para passar. Então, não esquece de deixar o like na nossa aula. Aula excelente, maravilhosa. E você que não adquiriu o curso ainda, pessoal, não perde tempo. Esse nosso modelo é o melhor. Então, você que está assistindo, não perde tempo. Clica no link. Escolhe o curso que você está querendo fazer. Polícia Penal, GMF, Polícia Militar da Paraíba, tá? Polícia Militar de Pernambuco. E todos os modelos de aula são assim. É rápido. É objetivo você conseguir assistir da sua casa. Você não vai ficar gastando dinheiro com gasolina, indo para os outros cantos, com cantina. Fora que tem barulho no presencial. Então, eu sou de acordo, eu sou um grande defensor do nosso ensino online aí, que você consegue assistir da sua casa. Quem tem foco, se você acha que não tem foco em casa, meu amigo, lá no presencial é que você não vai ter do mesmo jeito. O foco é seu. Não é onde você está. É da sua determinação. É da sua pessoa. Não é o lugar onde você vai estar. O foco é seu. De qualquer forma, se você estiver focado, você aprende isso aqui. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço do professor Muniz. E pode encerrar a nossa gravação. Ok? E pode encerrar a nossa gravação. E pode encerrar a nossa gravação. E pode encerrar a nossa gravação. Obrigado.